Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com uma dica de um produto caseiro para limpeza do sofá. Então, eu vou estar limpando o meu sofá e vou mostrar para vocês o passo a passo como eu vou fazer essa limpeza, tá? Vou usar produtos que eu tenho aqui na minha cozinha. Vamos ver o resultado, como vai ficar. Acompanha comigo! Gente, então aqui eu tenho um litro de água, já coloquei aqui. Coloquei meio copo de vinagre de álcool. Vou colocar meio copo de álcool. Uma colher de sopa de amaciante, pode ser da marca que você quiser e tiver, né? Ó, para dar um cheirinho, uma colher de sopa. E uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Uma colher bem cheia. Quando você colocar, ele vai ferver um pouco, é normal. Olha, bicarbonato de sódio. Muito fácil encontrar em todo supermercado, tá? Ó, ele ferve um pouco. Por isso que é bom você fazer em uma vasilha grande. Olha aqui. Subiu, ele vai abaixar. É a reação que ele tem aqui com a água e o vinagre, tá? Agora eu vou misturar. Se você quiser usar o amaciante concentrado, também pode, tá? Vai ficar bem cheiroso. Olha, misturei aqui. Gente, a forma melhor para aplicar no sofá é com borrifador. O meu borrifador, eu fui ver, não tá bom mais. Aí eu vou fazer com a esponja. Olha, misturei aqui muito bem. O sofá tem que estar aspirado, tá? Você tem que aspirar ele antes. Olha, gente, como tá sujo esse braço aqui do sofá. Agora eu vou passar o produto. Já aspirei todo o sofá. Se você tiver um borrifador, é melhor, tá? Eu tô fazendo com a esponja aqui, mas o melhor mesmo é o borrifador. E daí você borrifa e vai secando. Eu vou fazer aqui com a buchinha. Olha, gente, eu passei aqui no braço do sofá. Tinha tinta de caneta e tava bem manchada. Eu passei. Agora eu vou secar aqui com o pano limpo. E deixar a janela aberta pra tomar bastante ar aqui pra secar. Olha, a tinta de caneta já saiu, tá? Olha a cor que sai. Vou mostrar pra vocês. Acho que dá pra ver. Sai bem sujo o pano. Porque o bicarbonato, ele é ótimo pra limpeza. O bicarbonato e o vinagre. O amaciante é pra dar um cheirinho, né? De limpeza. Olha aqui. A tinta de caneta saiu tudo. Se a sujeira tiver um pouco grudada, você pode usar uma escovinha de dente que é macia, olha. Aí você passa em cima da manchinha da tinta de caneta. Olha, faz assim. Aqui tinha um risco de caneta. Olha aqui. Caso aqui tem criança, já viu, né? Criança, bichinho de estimação, né? Gato, cachorro. Suja mesmo o sofá. Então, sempre tem que dar uma limpada. Passando de levinho, que ela é macia. Não vai agredir o tecido. Se o tecido do seu sofá for muito delicado, então não passa. Mas a escova macia não estraga, tá? Ou você pode também só jogar com o borrifador e ir secando com o pano. Eu vou fazer nas regiões mais suja e vou mostrar pra vocês o resultado final, tá? Olha, gente, como ficou aqui o sofá. Olha, saiu toda a sujeira. Passei em todo o sofá. Não consegui mostrar pra vocês passando em todo o sofá, que o vídeo ia ficar muito longo, tá? E eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. Mas eu passei o produto em todo o sofá. A cor do sofá é essa mesmo, tá? Só que não sei se dá pra vocês verem direito, mas a sujeira saiu. Como o sofá tem essa cor, então acho que não vai dar pra ver direito no vídeo. Olha, e fica um cheirinho de limpeza, tá? Vou mostrar todo o sofá. Tá um pouco de sombra aqui também. Mas o sofá tá limpinho. Vinagre, ele é bom pra limpeza, né? Ótimo pra limpeza. Bicarbonato também é ótimo. Bicarbonato, ele limpa e também mata as bactérias, né? O maciante deixa o cheirinho, aquele perfume bem suave. E o álcool também é bom pra limpar e desinfetar também. Olha, o resultado final é esse aqui, olha. Se vocês gostou, curte, comenta, compartilha. Me segue aí para mais vídeos. O sofá ficou limpinho, gente. Olha isso. Tudo limpinho. Ah, detalhe, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nesse braço do sofá, tava riscado de caneta, né? Tinha riscos de caneta, tinha umas manchas brancas. Depois eu vou deixar a foto aqui no vídeo do antes e o depois. Tirou tudo. A tinta de caneta saiu tudo. Aqui atrás também tinha tinta de caneta vermelha, saiu, tá? Então, façam essa misturinha aí na sua casa, limpa o sofá. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Meu sofá ficou limpinho, com cheirinho de limpeza. Ficou maravilhoso. Agora aqui eu deixei a janela aberta pra arejar um pouco. E vai ficar tudo certo. Só que depois que você terminar de limpar, evita deixar as pessoas sentarem, porque fica úmido, né? Tem que esperar secar bem pra depois usar o sofá. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, curte aí. Deixa um like pra fortalecer aqui o canal. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada.